Então, meu nome é Felipe e eu vou ensinar vocês da Bonners hoje. O primeiro manual que eu aprendi do skate foi Bonners. Não sabia nem dar onde dava Bonners. A manobra é fácil dar, todo mundo consegue dar e ela é bem acessível. Você pode colocar na rampa, em gaps, no solo mesmo, manual. Consegue dar até bons shifts, tail. E assim, pra você aprender, você chega, coloca o pé normal no skate, do jeito que você fica sobado, você vai abaixar na katana skate, vai raspar o teio e vai pular em cima do skate de novo. Pode variar também o dano de front. Tá bom? Tipo, você vai aqui. 3,5 também. Valeu. Flip de front também. Então, o canal pra você aprender Bonners, tipo, mais fácil na rampa, assim, falando mesmo, dá uns bem baixinho mesmo. Vai ser e canto. Vai ser parque. Vai ser cheio e sem testes. É porque só tem que ficar. Vai. Vai. Vai ser empolgante. Vai ser empolgante. Vai ser empolgante. Vai estar em fora. Não sei bem, está saindo pouco. Depois que você aprende a dar Bonners, saindo pouco, você pode variar. Você pode dar Disaster, que é o skate limpinho. Fazer isso. Bater e voltar de novo. Você consegue fazer outras variações. Você consegue também dar o bone, você segura o nose, que deixa bater o tail, tipo uma dona. Vai variando. Depois disso aí, você descobre a vida, você vai batendo o tail. Depois de você aprender os bones mais baixinhos e tal, tiver firmeza, você vai tentar sair do pouco. Aí que é o verdadeiro bone, você vai deixar o skate passar, você vai catar mais ou menos aqui nessa hora da explosão mesmo e vai deixar o tail bater. Naquele bater, você só joga para cima, você firma até onde você der conta e embica o skate para descer para a transição de novo. Que boa. Aí você vai tentando, mano. No começo é um pouquinho difícil, o skate pode espirrar, mas vai indo. E depois você aprende a dar o bone, ele é para cima do corpo, você pode começar a meter o louco mesmo. Fui bem alto e para cima com toda vontade mesmo, explosão do bagulho. Obrigado. Muitas vezes você vai para dentro, muitas vezes dá ring-up, daí acontece. Mas é aí que saiba o bagulho. Muitas vezes você vai para dentro, muito moleza está aí. A ver se você tem o óleo para fazer aqui. O louco. Jajaja. 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 Então esse aí foi mais um Ambiente Sina. Qualquer coisa é só colar na loja aí tirar dúvida de manobra. E acessa lá o site, sempre tem novidade. O que quer falar mesmo? Espera aí, espera aí. O que quer falar mesmo? É. É. Semiolho. É. Semiolho. É. Eu inventei o semiolho. É. 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 É.